Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Goiás Tech, eu sou o professor Carlos Cesar Iga, e a partir de agora nós vamos continuar a aula de Sociologia, isso mesmo, porque vocês acabaram de ver, os professores mediadores passaram para vocês, um documentário produzido pelo cineasta Joaquim Pereira de Andrade, que fala Brasília, contradições de uma cidade nova. Então vocês viram agora esse documentário, aproximadamente 25, 26 minutos, e agora eu entro aqui para trazer algumas reflexões sobre esse documentário. Vocês viram, meus queridos, que esse documentário, apesar dele focar apenas em Brasília, é possível a gente pegar o que o documentário trouxe e trazer para a realidade de várias cidades, não é mesmo? Por exemplo, Goiânia, outras cidades menores também estão apresentando essa mesma realidade. Vocês viram as desigualdades sociais, os problemas que Brasília já estava enfrentando pouco tempo depois da sua inauguração. O documentário que é de 1967, então Brasília tinha apenas sete anos de vida, digamos assim. E veja as contradições que já existiam. Enquanto o plano piloto estava ali, o plano piloto que foi projetado pelo Niemeyer, o Lúcio Costa, com a Avenida As Largas, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes ali, que é a sede decisória do nosso país, enquanto estava praticamente sem ninguém, pouquíssimos carros, nas cidades satélites, nas cidades em volta, a realidade era bem diferente. Aquele planejamento que foi tão bem feito, bem desenvolvido pelo Niemeyer e o Lúcio Costa no plano piloto, nas cidades satélites não tinha a mesma realidade. Pelo contrário, várias pessoas carentes, sem trabalhar, principalmente depois da inauguração de Brasília, nós vimos que várias pessoas não tinham para onde ir, não tinham onde trabalhar. Aquela galera que saiu do Nordeste e veio para Brasília para trabalhar, quando a cidade foi inaugurada, muitos acabaram perdendo o emprego, outros vieram para cá, para Goiânia, tentar uma vida nova, outros permaneceram nas cidades satélites, buscando outras formas de trabalho, muitas vezes trabalhos que não tinham uma remuneração adequada. Então, é interessante a gente ver nesse documentário, na voz brilhante do poeta Ferreira Goulart, na voz forte, vejam que Brasília já começava a mostrar os seus problemas sociais. Na aula passada nós vimos isso, nós vimos essas contradições, nós vimos como que as cidades atuais, elas enfrentam esses problemas, desigualdade social, pobreza, infelizmente muitas pessoas que moram na periferia não têm o que comer, vendem o almoço para comprar janta, não têm condições de vida, condições mínimas de vida. Então, veja que esse documentário traz muito isso. mesmo ele focando em Brasília, mesmo ele tendo o seu enfoque na nova capital federal, isso pode ser ampliado para outras cidades, ou mesmo nas regiões rurais também, nas áreas rurais, a gente percebe algumas mudanças, seja por conta da fronteira agrícola que vai avançando, seja por conta de pequenas cidades também que vão crescendo, vão se desenvolvendo, com as indústrias chegando aqui ao nosso estado. Eu sei que nós temos vários alunos ali da Crede Formosa, o meu abraço para vocês, que têm essa realidade de perto. Formosa fica ali no entorno de Brasília, presencia essa realidade de estar ali próximo ao entorno de Brasília. Então, esse documentário é quente, porque ele foi feito logo depois da inauguração, e ele traz também essas realidades que naquela época eram até estranhas para Brasília, porque Brasília saiu do nada, foi projetado aqui no Cerrado, para ser uma cidade nova, uma cidade diferente, moderna, como a gente falou nas aulas anteriores, mas os problemas sociais brasileiros também já estavam ali no seu entorno. A gente vê muito também a questão da migração, as pessoas que deixaram as suas terras, principalmente do Nordeste, e foram para Brasília para trabalhar, pessoas que já estavam em Brasília e chamavam os seus familiares para irem também para lá, seja para trabalhar na construção da cidade, seja para abrir um negócio ali nas cidades do interior, aliás, cidades satélites de Brasília. Eu vou até contar um relato pessoal, meu pai, ele é representante comercial, já fazem quase mais de 60 anos, e ele veio para Brasília, ele é de São Paulo, de Marília e São Paulo, e ele veio para trabalhar em Brasília como representante comercial. E ele, muitos dos amigos dele, que acabaram virando amigos da nossa família, Brasília, vieram de várias partes do país. Um dos melhores amigos do meu pai, inclusive, o tio Salvador, eu chamo de tio, o tio Salvador, ele veio lá de Fortaleza, ele veio do Ceará para Brasília. Então, muitas vezes, vocês aí que estão me vendo aí em sala de aula, talvez vocês conhecem alguém que deixou sua terra e veio para cá, para o Planalto Central, por conta de Brasília, por conta de Goiânia. Depois, vocês perguntem para eles, façam essa experiência de perguntar o que eles viveram. Eles vão falar das dificuldades que eles viveram. Primeira dificuldade, sair de lá e vir para cá. Segunda dificuldade, morar aqui. Tem uma parte do documentário, uma entrevista que foi feita com um dos moradores, que fala justamente das ameaças que os grileiros, os donos lá dos lotes, estavam fazendo para as pessoas que ali moravam. Aí as pessoas vão mais o quê? Morando mais distante, mais longe ali do plano piloto, que é um plano ali planejado, bonito, um plano ali com as curvas do Oscar Niemeyer. Então, a gente vê, tanto que essa problemática social já começava a dar um choque em Brasília. E é interessante, meus queridos, Brasília, o novo centro do poder no Brasil, vocês veem que ela está praticamente isolada do país. Antigamente, a capital era no Rio de Janeiro e em Brasília agora está tudo isolado. Então, os políticos tiveram que se mudar lá para Brasília. A toda burocracia que organiza o governo do país também mudou lá para Brasília. Então, num primeiro momento, tinha essa dificuldade de chegar até lá. Por isso que o presidente Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, ele também abriu várias estradas que ligam Goiânia a Brasília, Brasília, Belém-Brasília, BR-153. Às vezes, onde você mora aí, tem alguma rodovia que comece em Brasília ou que caminhe para lá. Então, veja que esse documentário, mesmo ele tendo mais de 50 anos, ele é bastante atual. Ele consegue retratar a realidade brasileira daquele momento. A modernidade chegando aqui no sertão brasileiro, no Planalto Central, mas os problemas também vêm, os problemas sociais também vêm. Só para finalizar essa nossa reflexão, para deixar vocês livres para fazerem atividade, várias cidades goianas, por exemplo, Catalão, Rio Verde, que são cidades que as atividades econômicas são intensas. Catalão, nós temos várias indústrias ali. Rio Verde, nós temos uma produção agrícola muito forte. Isso acaba também modificando a realidade ali da região. Muitas pessoas buscam trabalhar, trabalho nessa área de Rio Verde, na produção agrícola, lá tem muitas plantações em Catalão, as indústrias que ali se instalaram. Isso acaba mudando a realidade da região. Então, eu pergunto para você aí, da segunda série do ensino médio, ter esse olhar atento à sua realidade. O que será que mudou? Será que é a mesma coisa? Veja se você consegue conversar com alguém mais velho que você para falar como era essa região antes, há uns 50, 60 anos atrás. Você vai ver que muita coisa mudou. Está certo? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse documentário. Além da voz bonita do Ferreira Goulart, é o nosso grande poeta. Depois vocês veem o poema dele, poema sujo, maravilhoso, maravilhoso poema dele. Depois tem a Maria Bethânia cantando também uma música muito bonita, se não me engano, do Gilberto Gil e do Lobo. Gilberto Gil e do Lobo. Agora eu não lembro o nome da música, não é Carcara, não. Agora eu não lembro o nome da música, é uma música muito bonita. E quem estava atento também deve ter percebido que as crianças lá da escola estavam cantando uma música conhecida. Alguém conseguiu reconhecer a música? Não? Aquela música, a banda do Chico Buarque. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Então veja que é um documentário bem bacana, vocês para assistir. Quem quiser rever depois, os professores mediadores, podem passar o link para vocês que está disponível no YouTube. Está certo? Queridos, então fizemos essa pequena reflexão desse documentário. Agora eu vou deixar vocês para fazer a atividade relacionada ao conteúdo. Está certo? São três questões que vocês vão fazer relativos ao conteúdo. Se vocês quiserem, vocês podem assistir de novo o documentário, assistir novamente. Agora que a gente fez uma análise, uma reflexão a respeito desse documentário. E depois vocês respondam essas questões. Está certo? É isso aí, meus queridos. Vou deixar vocês aí fazendo atividade. Uma atividade bem bacana para vocês refletirem sobre a nossa sociedade. Está certo? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mesmo. Um pouco mais curto que a nossa aula das aulas anteriores, mas com o mesmo carinho, com a mesma energia. Está certo? Então agradeço meus queridos alunos da segunda série do Ensino Médio. Meus queridos professores mediadores também. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos. Está certo? Agora é com você, gente. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Verdadeiro, mas sincero. Aquele abraço. Fique com Deus e até a próxima, gente. Boa atividade. Fui! Fique com Deus e até a próxima.